Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Chegou caixa do meu espaço digital e alguns produtos que estavam faltando aqui na loja e vou mostrar para vocês o que foi que veio nesse pedido. Já inicio pelo sabonete Natura Soul, inclusive mudou a cor da tampinha. Pedi cinco desses. Olha só, foram cinco. Todos prontas à entrega. Pedi para formar alguns kits. Pedi também uma água na fragrância Jaboticaba. Também estava sem essa fragrância aqui. Pedi um Ecos Açaí. Pedi um Mô Liberta. Pedi também um refil do hidratante Frutas Vermelhas. Pedi um hidratante do meu primeiro Mô, naquele formato bisnaguinha de 125ml. Pronta a entrega. Pedi dois Rolões na fragrância Eva Doce. Estava sem essa fragrância aqui. Também pedi um Essencial U de Feminino. Dois protetor solar. Esse aqui é o Engel, que é para pele mista à oleosa. Estava também sem ele aqui. Pedi dois para pronta a entrega. Pedi também um Luna Desodorante Rolão. Um Ilia Tradicional. Pedi um refil do Ecos Castanha. Também estava sem essa fragrância aqui. E finalizando, veio um Flaconete do Clonus. Então, foi isso o meu pedido do meu espaço digital. Olha só. Todos os produtos que vieram são prontos à entrega. Vai estar disponível aqui na loja. Já agradeço a todos vocês que assistiram o vídeo até o final. Fique com Deus. Se inscreva no canal, deixe o teu like e ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações.